O nosso essencial é esse evento da Esporte da Sorte e eu chamo agora do corner vermelho representando a equipe rúfano, Maria Clara. E assim recebam Gabriele Marrentinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Muito bem pessoal, como eu disse no início dessa luta, né, é uma luta de apresentação, certo? Então a arbitragem e os seus comandantes decidiram, no final da luta, um empate. Amém.